Avante palestra! Já todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal. Vamos falar informações importantes aqui de 3 jogadores Edson Cavani, Agostinho Alvarez, ambos camisa 9 e também sobre uma informação do Hulk, beleza? Então fique comigo até o final do vídeo para você entender todas as notícias e se você for novo seja muito bem-vindo se inscreva no canal, aperta o botão vermelho inscrever-se para você acompanhar notícias diárias do Palmeiras aqui no canal e também participar de um sorteio, beleza? Todo mês temos aqui brindes exclusivos do Verdão para os inscritos do canal. Fechou rapaziada? Já chega fortalecendo no like também, totalmente grátis e ajuda demais aqui o nosso trabalho, fechou? Eu quero começar falando aí sobre o Hulk rapaziada. Sabemos que o Hulk quase chegou no Palmeiras, quase foi contratado, mas esse quase acaba não acontecendo, né? Constantemente jogadores aí renomados, jogadores aí bons tecnicamente quase chegaram no Palmeiras, mas esse quase acaba aí atrapalhando, essa palavra quase acaba nos prejudicando demais porque o Palmeiras adora flertar com o jogador aí, acaba não dando certo, beleza? E sobre o Hulk foi isso que aconteceu. O Palmeiras aí, o Hulk chegou até no Allianz Parque, esse jogo do Palmeiras, todo mundo sabe aí, ó. Foi no Allianz Parque, esse jogo do Verdão, ao vivo lá, a TV Globo filmando o Hulk com a sua família, com seus filhos. O Palmeiras aí tinha a faca e o queijo na mão aí, como diz o ditado popular, para contratar o Hulk. Mas a diretoria dormiu no ponto sim, e não o contratou. E o Hulk falou sobre isso rapaziada, ele deu detalhes aí da sua conversa com o Palmeiras. Ele falou, acho que alguns devem ter visto já, mas ele falou ali que ligaram para ele, para saber como ele está. E aí Hulk, beleza? Aqui é o Maurício Galhotti, aqui é o Anderson Barros, como é que você está, cara? Está 100% fisicamente? Está com vontade de voltar a jogar no futebol brasileiro? O Hulk, estou, quero jogar muito no Brasil, não tem por que não. O Palmeiras é um time meu de coração, eu sou palmeirense desde a infância, Hulk falou isso várias vezes rapaziada. Mas a diretoria só ligava para monitorar o jogador. Atlético Mineiro, na primeira ligação que teve, olha a postura diferente aí de diretoria, hein? Gerente de futebol no caso, Maurício Galhotti, que é o presidente, e o Anderson Barros. Atlético Mineiro ligou, Rodrigo Gaetano. E aí Hulk, beleza? Tudo jóia? Acertou com alguém já, Hulk? A sua contratação para o futebol brasileiro? A sua vinda aqui, seu retorno? Você está fechado com o Palmeiras? Não, não fechei com ninguém não. O Palmeiras apenas conversou comigo para saber como eu estou e tal. E aí, você está bem? Estou. Quer voltar mesmo ao Brasil? Quero. Então é isso aqui, a proposta nossa é essa. Tantos anos de contrato, tantos anos, tanto de salário para você jogar no Atlético Mineiro, no Galo. E aí, aceita ou não? Vou pensar aqui com meus empresários, já falo para vocês. O Palmeiras não ligou para apresentar uma proposta oficial, ligou apenas para flertar com o jogador. O Hulk foi lá, o Atlético Mineiro ligou e fecharam a sua contratação. É um caso semelhante aí, rapaziada. Vou falar de uma forma pessoal aqui. É uma coisa de você estar com uma paquera, uma namoradinha aí, paquerando. Oi, tudo bem? Como você está? Aí chega o outro cara e aí, beleza? Como você está? Tudo bem? Vamos sair? Vamos. O Atlético Mineiro chegou chegando, rapaziada. E o Palmeiras ficou moscando aí no ponto, dormiu no ponto. Temperou, temperou e não trouxe o jogador. Aí o Atlético Mineiro foi lá e levou o jogador embora, beleza? Tem casos semelhantes aí na vida pessoal que o cara tempera, tempera e chega outro lá e leva, né? Então foi isso que aconteceu sobre o Hulk. Infelizmente, não vem para o Palmeiras porque a diretoria dormiu no ponto. Ficou apenas conversando com o jogador e não apresentaram uma proposta oficial para o Hulk. O Atlético Mineiro foi lá, apresentou o projeto primeiramente aí para o Hulk. Ele aceitou e foi para lá e está feliz lá, fazendo gols importantes que, na minha opinião, perdemos o grande jogador, beleza? E falando agora sobre Agostinho Alvarez, camisa 9, um jogador aí de 20 anos de idade do Uruguai. É jogador de seleção. Já falei para vocês que ele é considerado o novo Cavani no futuro e o novo Luiz Soares. O Palmeiras está entrando forte na briga pela sua contratação, porém, temos uma disputa aí acirrada, rapaziada. O Palmeiras terá um duelo difícil contra o Barcelona porque o Barcelona também demonstrou interesse pelo camisa 9, Agostinho Alvarez. Sabemos que quando vem um gigante do futebol europeu, a tendência, infelizmente, é que o Agostinho Alvarez vá para o Barcelona. O jogador vê com bons olhos a chegada no futebol europeu. E num gigante assim que é o Barcelona, por mais que venha momento difícil, conturbado, está lá embaixo na tabela. Mas é um time gigante aí que não pode descartar no futebol europeu. O Agostinho Alvarez, então, é demonstrado interesse pelo jogador. O Palmeiras e o Barcelona travam um duelo aí para contratar o camisa 9. É muito difícil o Palmeiras conseguir convencer o Agostinho Alvarez a fechar com o Verdão e não com o Barcelona. Essa é a notícia ruim do jogador porque o Barcelona está firme e forte para tentar contratar o camisa 9. O Barcelona tem um olho grande, já que eles podem contratar o Arthur Cabral do Basel, que estava sendo especulado. Cavani foi especulado por lá e eles vieram justo atrás do camisa 9 que o Palmeiras está interessado. É brincadeira ou não, rapaziada? E agora falando sobre um outro atacante de camisa 9, Edson Cavani. Já falei para vocês que o Edson Cavani vê com bons olhos o retorno ao futebol sul-americano, mas ele ainda tem contrato com o Manchester United até o mês de junho de 2022. Informação que surgiu aí, pegou de surpresa ontem, rapaziada, ontem à noite, é que o Corinthians, nosso rival aqui, Corinthians, demonstrou interesse em contratar o Edson Cavani. O Palmeiras ainda não apresentou uma proposta fechada pelo jogador. O seu nome circula nos bastidores, porém a diretoria quer contratar os jogadores mais jovens para a posição. Tanto é que o Agostinho Alvarez agora está no radar do Palmeiras. Mas o Cavani pode ser que o Corinthians aí consiga contratar o jogador. Na minha opinião, se o Corinthians conseguir trazer o Edson Cavani, um rival, conseguir trazer o jogador, é um clube que não tem dinheiro, que não tem caixa e não tem verba igual o Palmeiras. Se conseguir trazer o Cavani, será, na minha opinião, eu acho que será uma vergonha para o Palmeiras. O Cavani é um jogador monstro, consagrado no futebol, é um jogador aí craque de nível mundial, que, na minha opinião, chegaria em qualquer clube aqui no Brasil, qualquer clube, chegaria para pegar a 9 e ser titular. Ah, mas tem o Diego Costa no Galo. Dependente, o Diego Costa, na minha opinião, o Cavani é mais jogador que o Diego Costa. Ah, mas tem o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Gabigol é filhinho perto do Cavani, rapaziada. O Gabigol pode jogar um pouco mais recuado e o Cavani centroavante. centroavante. Ah, mas no Palmeiras tem o Rony. Rony nem é centroavante. Ah, Luiz Adriano. Luiz Adriano, nem sei mais se é jogador de futebol ou se ele é um pagodeiro. Só vive no pagode. Desculpa aí quem não gosta do que eu falo, mas é a realidade. Luiz Adriano, em 2021, ficou apenas observando os jogos do Verdão, beleza? Então é isso. O Cavani, o Corinthians demonstrou interesse pelo jogador. E eu acho que se o Cavani realmente falar, sinalizar verde, falar eu quero voltar para o Brasil, para o futebol centroamericano. Eu quero jogar no Brasil. O Palmeiras tem que chegar junto para tentar contratar esse camisa nova, fechou? Tamo junto, família. Comenta aí sua opinião. O que vocês acham do Augustinho Alvarez, que pode ir para o Barcelona. O Edson Cavani, que tem demonstrado interesse aí o Corinthians pelo jogador, fechou? Tamo junto. Avante para esta. Avante Palmeiras.